Omelete de salsichão, sabe aquele salsichão que sobrou do churrasco, pegue três deles que eu vou dar uma ótima dica, pique ele em cubinhos, bem picadinho, depois pique duas cabeças de alho e uma meia cebola, coloque o óleo sobre a frigideira, depois dê aquela espalhada bacana assim né, depois coloque os ingredientes na frigideira já quente, misture todos aquele meu tradicional golinho d'água que todos conhecem que serve muito para não queimar o que você está fazendo quebre três ovos né, não tem como fazer um omelete sem quebrar vários ovos né, a gente começa de três aí quanto mais a gente tiver, isso aí é uma porção para em média três pessoas né, mas se você quiser fazer mais vai acrescentando mais ovos né, se você tiver mais pessoas para convidar acrescente mais ovinhos que com certeza vai ser um prato muito especial aqui para derreter bem, para ficar bacana, para ficar bonito nós vamos botar aquela mussarela e aquele provolone adicione aquele provolone esse aqui né misturar deixa eu botar aqui aqui vai dar aquele gostinho especial né mussarela vamos botar mais um pouquinho aqui também vou botar mais um pouquinho aqui também agora vamos botar o outro adicione aquela mussarela misturar aí a gente dá uma pitadinha de sal aqui só para dar aquela curtida bacana aí a gente pega um garfinho e misture os ingredientes batendo com um garfo ou com uma colher misturar ou com um instrumento da sua preferência depois que os ingredientes estiverem bem douradinhos acrescente os ovos misturados aqui aqui aquele provolone a gente dá aquela misturadinha aqui rapidão para dar aquela espalhada espalhe bem né sobre a frigideira né para que fique uma coisa bem uniforme assim agora nós só deixamos em fogo baixo e assim continuamos adicione mais um queijinho mussarela e mais um queijinho provolone para dar aquele sabor especial olha que coisa linda que está ficando isso aqui é um é o meu omelete é o meu omelete a gente pega aqui e larga mais um um provolonezinho aqui para dar aquele gostinho olha só é quase uma pizza de ovo é uma pizza de ovo né aí para dar aquela finalizada a gente coloque aquele oréganozinho especial para finalizar né e deixe dar aquela cozidinha assim uma douradinha por baixo em fogo baixo para até derreter o queijo para finalizar então vamos largar aquele omelete aqui saboroso e sirva vamos largar aquele omelete aqui saboroso olha que coisa linda agora nós vamos colocar aqui no prato essa delícia aqui essa coisa assim ó é quase uma pizza de queijo de tão saborosa que é né que fica aquela minha dica assim de culinária para quem fazer quem quiser fazer uma receita assim prática simples né e muito saborosa eu tenho certeza que todo mundo vai adorar né e para dar aquela finalizada se quiser dar uma incrementada assim ó tem aquele gente dá aquela flambadinha assim ó eu tenho maçarico aqui então eu dou aquela tostadinha assim que daí sobe aquele aroma assim de orégano com aquele queijinho mussarela aquele queijinho provolone hum 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 que delícia para receber as novidades e acompanhar o playlists e se inscreva no canal até o próximo vídeo Tchau